Por que Candelina Jolie tem os lábios carnudos e eu sou negão beiçudo? Qual que é a diferença do negócio? É a mesma coisa! Se o Brad Pitt me vê, me beija pra matar a saudade! E eu beijo ele também! Cervejarinho, Brad Pitt, se ele viesse pra te dar uma bitoquinha... Fala a verdade! Fala! Que rio, que rio, que rio... Só, só, que rio... A caixa preta do avião é laranja! E tem uma lógica por que a caixa preta é laranja! É porque quando o avião cai, é mais fácil você ver a cor laranja! Mas eu pergunto, essa caixa precisava de um sobrenome? O avião caiu, procura a caixa! Qual caixa? Caixa de bombom garoto? Não, mas não tô aqui tanto de executivo em volta da cara e falou, vamos batizar ela! Aí alguém falou, caixa verde! Fala, não, verde não, verde é esperança! Caixa azul! Não, azul, azul é concorrente, né? Aí alguém virou e falou assim, mas que hora que essa caixa vai aparecer? Quando o avião se fuder! Então põe caixa preta, caixa preta e tal! Eu achei legal, um dia que eu postei um negócio desse na internet, O cara falou, ô idiota, caixa preta é por causa do luto! Falei, e o luto é preto por quê? Porque ele não justificou nada disso! Mas é claro que isso a gente tá brincando, nem tudo é isso tudo! Agora, tem algumas coisas que é, por exemplo, daqui a pouco até o aquecimento global vai ser culpa dos negão! Afinal de contas, preto retém mais calor, é a África que tá puxando o calor do sol pra lá todo! Aí eu parei de jogar sinuca, sinuca é o jogo mais preconceituoso que existe! Todas as cores tem um par, menos a preta, e quem mata todo mundo é a branca! Qual que merda? A gente morre sozinho naquele negócio, sem ninguém ajudar a gente!